Se é pra falar de amor, fala comigo, bebê Matias Você diz que não faz amor com mais ninguém Está sofrendo agora, juro que estou bem Se arrepende, chora, me deixar pra trás E as alianças que comprei, tive que guardar Todos os sonhos que sonhei se foram pra não mais voltar Você foi meu grande amor e eu sempre só fui seu bem Te entreguei meu coração Não importa quem errou Já chorei demais por não ter você Dê adeus, dê adeus a essa paixão Vem se apaixonar Se arrepende, chora, me deixar pra trás E as alianças que comprei, tive que guardar Todos os sonhos que sonhei se foram pra não mais voltar Você foi meu grande amor e eu sempre só fui seu bem Te entreguei meu coração Não importa quem errou Já chorei demais por não ter você Dê adeus, dê adeus a essa paixão Música Música Música